Um abraço para todo mundo do Homem-Aranha, um amigo da vizinhança, com legumes, vizinhanças, valeu! Bom pessoal, pense numa saga, uma verdadeira saga para assistir ao filme do Homem-Aranha. Hoje é 19 de janeiro de 2022, eu não vi em dezembro muita gente no cinema, toda aquela aglomeração de pessoas me deixou assustado, mas hoje eu estou aqui no cinema para assistir ao filme do Homem-Aranha, e a primeira coisa que me foi exigida foi o cartão de vacinação. Infelizmente eu tenho o cartão, ando sempre com ele, é uma exigência que acho inócua, porque muita gente que tem o cartão de vacinação se vacinou e está com o problema aí da pandemia, então o cartão de vacinação não nos protege absolutamente, mas já que foi exigido, já que é exigido, a gente tem que andar em conformidade com a lei, e é o que eu gosto de fazer. Mas o filme, o filme do Homem-Aranha, acho que é um dos filmes que eu mais gosto, o personagem Peter Parker, eu me identifico muito com ele, acompanho quadrinhos desde a minha mais tenra idade, desde a minha infância mais remota, do que eu posso me lembrar, e eu convivo com as HQs do Aranha, que é o amigo da vizinhança, como bem lembrou aí o jovem personagem, o jovem fã. E eu vou assistir ao filme e depois venho relatar para vocês aqui no canal, o nosso canal tem muitos vídeos sobre filmes, tem muitos relatos sobre novelas, sobre livros, sobre cultura de um modo geral, mas sobre a maneira acerca do cinema. Portanto, vamos ao filme e na sequência eu volto para contar aqui para vocês as impressões do Homem-Aranha, o novo filme agora 2022, tá bom? Vamos lá. Isso ali é a porta de entrada para o filme do Homem-Aranha, vamos lá então. Pessoal, já estamos aqui dentro do cinema aguardando o início do filme, passando os trailers, são propagandas de filmes em lançamento, tá? Tem que usar esse óculos aqui, porque o filme do Aranha é em 3D, ok? O filme começa imediatamente depois do episódio em que o vilão mistério revela a identidade do Homem-Aranha para o mundo. Peter Parker passa a ser perseguido pela mídia, pelas pessoas revoltadas com o amigo da vizinhança e também pelos admiradores de mistério, mas principalmente pelo velho JJ Jamison, dono do jornal Clarim Diário, que agora tem uma emissora de televisão e continua batendo pesado no Aranha, no momento ainda mais porque conhece sua verdadeira identidade. Parker procura ajuda com o Sr. Estranho e pede que ele apague as lembranças do mundo inteiro, só que ele próprio intervém no feitiço e aí começam todos os problemas do filme. Na sequência, reaparecem velhos inimigos do Aranha, como o Dr. Octopus, o Homem-Areia, o Electro, o Lagarto, e isso gera uma sequência de ação ininterrupta durante as duas horas e meia da trama. A história entra então na existência de universos paralelos, o chamado multiverso, e o negócio fica tão sério que Peter precisa de ajuda de seus iguais que habitam outras realidades. Surgem assim os antigos personagens do Homem-Aranha, Tobey Maguire e Andrew Garfield, que atuou no espetacular Homem-Aranha para fazer companhia ao jovem Tom Holland. No final, muitas perdas inesperadas e o próprio personagem ganha perspectiva de mais uma sequência. Então é isso, pessoal. Eu fiz um resumo rápido de tudo aquilo que vi na sequência de tirar o fôlego de Homem-Aranha sem volta para casa. Muito melhor que os anteriores da série e com mais efeitos especiais. O filme tem um toque de emoção e sentimentalismo no final, que faz lembrar, e muito, a era de ouro dos filmes hollywoodianos. Isso busca mostrar o amadurecimento do personagem, do Peter Parker, que já sofreu perdas ao longo da trajetória. Mas que até agora ainda não tinha passado por tantos atropelos emocionais. Espero que tenha gostado do nosso vídeo e vamos adiante. Aqui, Tony Rodrigues, Além da Notícia.